Fala pessoal, olha a situação aqui da roça do canal Sertão Jatobá Ele plantou esse pedacinho aqui esse ano, mas parece que esse ano ele não vai tirar nada não Ele plantou pequeno e assim mesmo, encheu de mato Encheu de mato e o feijão falhou Aí parece que ele também não ligou mais não, que o feijão não vai dar nada mesmo Aí ficou assim mesmo É rapaz, esse ano o feijão tá feio a situação, viu? Esse ano, esse ano trabalhador não ganha dinheiro com feijão não, porque o feijão tá difícil É isso aí pessoal, ó E hoje nós estamos aqui pessoal, ó Na roça, catando feijão Né? Estamos na roça aqui Catando um feijãozinho Pra levar pra casa, né? Esse ano ninguém bota trabalhador não, porque o feijão foi fraco Eita pessoal Essa é a vida no sertão Catando feijão pra levar pra casa Essa é meu sertão pessoal Ó Dona Francisca tá ali, ó E esse é o feijão pessoal, ó É isso aí Fica com Deus que eu também vou ficar com ele Fui Fica com Deus que eu também vou ficar com ele